MÚSICA MÚSICA Bem-vindos de volta para mais um dos meus trabalhos. Portanto, para a máquina arcade eu tenho estado a tratar de melhorar as skins verticais. E a skin original, que é espetacular, é uma skin que eu estou a modificar para funcionar na vertical. Tanto que tenho aqui carbon vertical. E se repararem, isto funciona na vertical. E estão a reparar que os assets das consolas estão alguns diferentes. Outros ainda deixei ficar, mas muitos deles troquei ou melhorei a qualidade. Portanto, eu vou fazer aqui uma captura a mostrar-vos os assets que eu coloquei. Porque eu coloquei assets para isto poder ser usado em monitores de 4K. Ou seja, com muito mais qualidade. Porque estas imagens originais da skin, algumas vinham com 200p. 280p, 300p. E eu meti imagens com 800p, 900p. Tipicamente dos 600p para cima. Portanto, dobro, triplo ou quatro vezes a qualidade. Para que quando usamos isto num ecrã 4K. Quando temos esta skin num ecrã 4K. Seja ela para jogar na vertical ou na horizontal. Desde que mostre estes ícones, os ícones vão ter muito, muito mais qualidade. Portanto, vou fazer aqui uma captura e vou mostrar-vos como é que isto fica. Bora! Vamos isto! Música 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 Música